Então vamos lá Aqui nós temos um Um melão Amarelo Vamos estar Saboreando Um pezinho que tem aqui Só de um só Tu acha que Olha Ele está se rachando aqui Está vendo meu querido Está bom já Olha Ele se rachou Deve ser devido a chuva Muita água Aí ele puxa Precisa qualquer frutista Se você estiver no tempo Que está chovendo muito A fruta está com muito fruto Muito fruto Ela começa a estourar Tu se lembra Do pé da pitomba Que as pitombas Ficavam Até a pitomba Então vamos lá Vamos colher agora Aqui e vamos abrir Então vamos lá Estamos aqui com a daga Que é do nosso amigo Convidado aqui Felipe Vamos estar Vamos estar cortando aqui Está pesadinho Está pesado Está pesadinho Abre ele para ver Vamos abrir Olha o Nino Convidado Está com o caroço Já aqui Vamos experimentar aqui Vamos lá 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 E só não tá muito doce mesmo, muito mesmo tá não, mas tá bom. Não, pessoal. Vamos ficar por aqui, vamos agora, vamos agora terminar de comer tudinho, né, que a gente não pode estragar. Ó, Nilo. Ó, Nilo, querido. Pode finalizar. Ó, Nilo. Ó. 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 Ó.